E tamo de volta com mais Total War Troy. Vamos dar continuidade à campanha aqui? No episódio passado a gente deu uma surra no Heitor que veio daqui. E atacou nossas praias aqui, né? E eu consegui fazer uns exércitos decentes aqui. Vamos fazer uma prece aqui com Zeus. Pra ganhar uns bônus aqui de diplomacia. Pra gente conseguir uns acordos legais no próximo turno. Vamos lá. Próximo turno a gente vai ficar mais de boa diplomaticamente com os povos aqui. E vai ficar tranquilo. Vamos passar o turno agora pra poder avançar aqui. E botar o Aquiles aqui em cima na missão dele. Que eu vou destruir esses caras aqui. Não tem o que fazer aqui não. Deixa eu até desfazer o pacto de não agressão com os caras aqui. Que não vai, não vai poder durar muito tempo isso aqui não. Desculpa aí, Magnésios. Me perdoem aí. Como é que eu faço pra desfazer? Romper acordo? Eu vou romper com vocês, doido. Pera aí. Como é que eu faço pra romper o pacto? É só declarar guerra? Ah não, isso aqui é pra um terceiro. Eu posso só atacar eles... Ah, aqui ó. Deseja encerrar seu pacto de não agressão? Ah, mano. Pronto. Encerrei, foda-se. Eles vão me odiar, mas não tem problema não. Vamos lá. Beleza. Eu tenho que... Ah, um sátiro, mano. Paxão destruída, Hélida. Um sátiro? Interessante. O que eu faço aqui? Vamos usar o sátiro pra melhorar a prosperidade da cidade aqui. No próximo turno, porque aparentemente ele não quer agora, né? Tá, vamos lá. Melhoria de povoado. Dá pra melhorar aqui. Aqui. E aqui. Eu vou fazer madeira aqui. Vamos ver que eu posso melhorar. Sobrou pouquíssimas coisas aqui. Aqui eu poderia melhorar um porto, mas caguei, mano. Eu não tenho mais ponto pra construir absolutamente nada. Bom, esse cara aqui tá se recuperando das tredas que estavam rolando aqui. Ninguém tomou a capital de Jônia até agora, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Não é possível. Não é possível que meus aliados não tenham tomado essa capital ainda. Pronto. Destrói aqui, mano. Porra. Salamina. Destrói aqui também. Tipo, inadmissível, tá ligado? Vamos fazer uma aliança militar agora com... Com alguma facção aqui pra ver se a gente fica bem mais forte. Salamina que tá do lado. Olha... Talvez salamina. Uns ac... Vamos fazer com salamina, porque eles estão tipo do nosso lado, tá ligado? Vamos lá. Acesso a tropas. Vamos pegar uns recursos aqui. Eu quero madeira, irmão. Esses recursos cinzas são os que a gente tem que sempre pegar. Quando a gente for fazer acordo com o cara. Olha só, mano. Quanta coisa que a gente tá conseguindo. Eu vou dar um pouco de bronze pra ele aqui. Eu não tenho muito bronze, não. Vou dar 200 de bronze em troca. Vamos lá. O tanto de coisa que eu ganhei aqui... Não tem como... Não tá no gibi, maluco. Beleza. Agora é o seguinte. Tem que melhorar povoado. Eu preciso melhorar a capital. Pra poder recrutar unidades melhores. Mas a capital ainda não pode receber upgrade. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não vou melhorar. Deixa de editar. Aqui eu acho que eu vou melhorar. Vamos fazer um porto aqui. Esse lugar precisa de um porto. Depois eu faço essa cidade aqui prosperar. Mas por enquanto não dá, não. Beleza. Eu precisaria pegar esses barcos e ir pra cá. Mas vamos vir pra cá. Navegar por aqui pela costa aqui. Que... Caso os troianos venham por aqui, eu consigo antecipar. Mas eu vou utilizar esse cara pra tomar essa cidade aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra recrutar alguém importante. Não dá. Vamos vir direto pra cá. E aí, Sátiro? Só no próximo turno que eu vou poder fazer alguma coisa. Vamos lá. Vamos passar de novo. E eu vou estar atacando feras no próximo turno. Deixa eu ir rápido pra cá. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tem mais ninguém pra duelar. Ok. Meu aliado... Ah! Nossos aliados estão se movendo contra os caras aqui. Os Jonios. Seguinte. Eu vou tirar a sacerdotisa do meu exército. Porque ela tá atrapalhando. Vamos fazer um ritual de glorificação pra Ares aqui. Beleza. Mais graça de Ares. E assim, o Sátiro, ele gera prosperidade. Ele pode fazer o exército estrangeiro ficar debufado. Eu acho que eu vou ficar com ele aqui até ele sumir. Meio que eu vou ficar com ele aqui no lugar até ele chegar no último turno pra desaparecer. Aí eu mando ele embora de vez. Vamos dar upgrade no Templo de Ares aqui. Beleza. Vamos ver que penalidades diplomáticas nenhuma se eu atacar o meu inimigo aqui. Vamos declarar guerra contra eles formalmente pra não ser surpreendido por um exército aleatório aqui. Vamos lá. Será que eu vou me prejudicar? Acho que não, né? Eu não vou chamar meus amigos... Ah, eu vou perder aqui, ó. Mano, caguei. Na moral. Não vou chamar aliado nenhum. Pronto. Desleal. Aquiles é desleal. Vamos lá. Tomamos o assentamento. É muito ruim deixar os magnésios aqui. Porque eles podem simplesmente crescer num nível. E eles vão ser inimigos meus se eles me atacarem, né? O povo daqui já me odeia. Já não gosta muito de mim, o pessoal dessa montanha aqui. Que são amigos desses caras aqui que eu tô atacando. Agora, os magnésios vão dar problema. Cadê os inimigos? Não tem ninguém aqui? Eu tô com medo de vir pra cá e o Paris... Vamos vir pra cá. Vamos pegar uma prece com o Poseidon aqui. Puta que pare, eu perdi vida na água. Eu acho que eu não vou perder mais no próximo turno. Eu tenho quase certeza. Vamos pegar uma Hecatumbe com ele. Pronto. Meu alcance na batalha pra unidade corpo a corpo aumentou. E eu tenho imunidade ao desgaste do mar, né? Vamos voltar pra cá. Não posso ficar perdendo vida, não. No próximo turno, quando eu liberar a parada de ir lá pra cima, eu volto pra lá. Satisfação ou recurso? Vamos pegar recurso aqui nessa província aqui. Eu unifiquei a província, né? A Fita, que tava dividida aqui. Agora eu tenho comida aqui da região de feras. Vamos botar um ponto aqui no Aquiles. Prece pra Atena cerco? Não. Aterrorizar? Olha! Isso aqui é muito bom, né? Aterrorizar os caras. O Aquiles tem pouca vida, né? Vamos pegar aterrorizar, vai. Custa bastante ira, mas vale a pena. Reduz a moral e a defesa. Eu acho que a gente vai ser atacado aqui, mano. Vamos lá. Eu acho que eu já posso sacrificar esse agente aqui pra uma província que tá com a ordem pública ruim. Vou dar uma olhada. Atica na... Não, vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Depois eu uso ele. De litorais distantes, um povo estranho, blá, blá, blá. Olha. Qual recurso eu tô precisando, na moral? Panir? Não. Influência? Vamos pegar... Vamos... Permitir comércio vai melhorar a satisfação. Vamos permitir comércio. Melhorar o crescimento. Reuniões das hostes dos Dunals. Os grandes reis aqui eu sabe muito bem que os troianos se recusarão a ouvir a razão. A guerra total é inevitável nesse momento. Por isso a grande questão é saber qual é o seu posicionamento exato. Porra. Eu apoio todo mundo. Eu apoio lealdade aos meus parceiros aqui. Não vou deixar o pessoal na mão. Roubaram a mulher do cara. Não vou deixar o cara na mão. Cadê o Paris? Sumiu, né? Eu acho que dá pra gente vir aqui agora. Fazer uma baguncinha aqui. Eu acho que dá. Meio que ajudar o Aquiles ali. Antes do inimigo descer e acabar com a gente aqui, mano. Eu tenho quase certeza. Decreto. Menos custo pra unidade leve. Menos desgaste. Isso aqui é ruim, mano. Agora eu tô em dúvida. O que eu pego aqui? Esse de alimento é bom. Dando corpo a corpo pra unidade leve. Deixa eu ver como é que tá meu exército. Aqui é tudo leve. Putz, é tudo leve, mano. Vamos pegar até aqui. Dando corpo a corpo pra unidade leve. Muito importante. Antes de ir pra Troia, galera, a gente tem que ter a tecnologia de cerco, né? Então antes de ir pra Troia eu tenho que ter isso aqui. No mínimo. Menos tempo de cerco. No mínimo isso aqui. Pra depois pegar a fera de guerra, o cavalo. É uma parada bem endgame. Eu vou fazer uma emboscada nesse cara aqui. Eu deveria atacar a capital, blá, blá, blá. Mas ele vai conseguir me defender, eu acho. Se defender de mim, no caso. Vamos vir aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui. Perto da árvore aqui. Talvez dê mais chance de emboscar. Vamos ver as construções disponíveis. Crescimento. Vamos fazer crescimento. GG. A gente não movimentada. Poderia vir pra cá. Vamos prejudicar... A ordem pública lá na cidade. Vamos lá. Eu ganhei mais graça de Zeus e prejudiquei a ordem pública dos caras ainda. Ponto de habilidade ainda. Mulher upor. Menos moral pra unidade inimiga. Pronto. Vamos lá. Caraca, velho. Falhou a emboscada, velho. Que merda. O cara passou do meu lado. Do meu lado e não teve emboscada. Cara, isso não faz sentido, galera. Pedir ajuda. Uma seca. Vou pedir ajuda. Cara, olha que merda. Tipo, não faz sentido. O cara literalmente atropelou ali. Ele literalmente passou por aqui, ó. E tomou a cidade aqui. É filho da puta demais. Eu vou ter que vir aqui. Matar ele. Pra recuperar minha cidadezinha. Não vai ter nem luta. O cara passou pelo ladinho ali, cara. Ainda bem que ele não pilhou. Não destruiu absolutamente nada. Senão eu ia ficar bem puto. Vamos lá. A gente não movimentado. Eu vou usar esse sátiro aqui. Vamos lá. Pronto. Usei o ritual aqui. Pra conseguir graça com os deuses. Construção. Agora a gente pode construir. Eu não sei se vale a pena fazer um prédio de recrutamento nessa cidade aqui. Acho que é melhor fazer o de comida, né? Que é esse aqui. Mais alimento. Let me think. Ah, olha só. Dá pra fazer acampamento militar aqui. Com Aquiles. Vamos fazer. Que aí a gente pode recrutar os malucos que atiram a lança. Agora sim. Agora sim. E vai ficar faltando aqui, né? Menos custo de recrutamento. Vamos botar isso aqui também. Pra eu poder recrutar. Aí daqui eu vou recrutar e vou lançar meu ataque nessas regiões aqui de cima. Eu não pretendo descer, galera. Descer é uma coisa que eu não quero fazer aqui. Ir lá pra baixo. Tomar território de lá de baixo. Não é o que eu quero, não. Vamos pegar o debuff. Que o aterrorizar reduz a defesa corpo a corpo também. GG. Cara, liberamos unidades novas aqui, ó. Centauro, guerreiro selvagem. Vamos comprar. Puta merda. Nosso bronze foi pro caralho. Vamos fazer uns trades aqui. Pacto de não agressão. Acesso a tropa vai... Não, acesso a tropa diminui um pouco. Vamos pegar bronze, né? 200 por turno. Caraca, dá pra pegar mais. Não, permuta única não é o que eu quero, não. Olha, dá pra pegar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... 600 de bronze por turno. 666, o número da besta. Vamos pegar isso, porque vai demorar a acabar. Então a gente pega isso aqui. Vai durar bastante tempo o nosso bronze ainda. Vai durar uns 5 turnos aqui. Aí eu vou poder tomar a região dele aqui que tem bronze. E eu vou ficar com bronze pra mim. Beleza. Vamos vir pra cá o mais rápido possível. Que aí eu tomo a cidade num turno. E o povoado em outro turno. fracassaram. Na tentativa... Eita, cacete. O Paris de Troia tá aqui, mano. Como é que faz agora? É... Maluco, é... Será que eu consigo paz com esse filho da puta? Não consigo paz com ele não, velho. Me fudir. Vamos lá. É... Deixa eu pensar aqui, velho. Que vai ser foda defender esse lugar aqui, hein. Aqui dá pra construir umas paradas que faz recrutamento... Ser muito melhor, né. Vamos fazer um prédio aqui. Vamos recrutar um herói aqui. Ou a gente recruta nessa província aqui. Melhor recrutar nessa província aqui. Que vai ter mais opção de recrutamento, né. Vamos lá. Tem um exército gigantesco do Paris ali, mano. Como é que a gente vai defender isso, hein. Quatro espadatins. Lanceiro. Talvez eu consiga me defender. Não vai ser impossível, não. O foda é aqui, ó. Ele vai vir direto pra cá com um stack de 19. Como é que eu defendo essa merda? Vamos ver. Comida é o que não falta pra defender... Pra fazer um exército bom. Beleza. Tomei aqui. Maluco. Seu bronze é meu. Eu só não vou pilhar porque... Fazer o quê? Eu vou unificar a província pra que pilhar. É meu. É simplesmente meu. Eu posso recrutar uns azagaiiros aqui, ó. Mas não vale a pena não, galera. Acho que não vale a pena nem recrutar os gigantes. Sendo muito sincero. Chuva de Apolo. Isso aqui é bom. Mira de Apolo. Vamos pegar isso aqui, que é uma habilidade que dá 20 kills. Cara, vamos mandar os gigantes embora. Estão servindo pra porra nenhuma. Vamos recrutar uns... Uns três carinhas aqui de azagaias. E a gente vai mandar eles atacarem o nosso inimigo depois. Vamos lá. Fazer um cerco. Impedir esse cara de recrutar a gente. Ih, eu posso tomar... Dá pra tomar a cidade agora. Vitória incontestável. Eu poderia auto-resolver, mas eu não quero perder soldado aqui. Cara, a gente não tem arma de cerco. Que loucura. Vamos ter que subir o portão. Vamos lá. Subir o muro, né? Vamos lá. Vamos invadir essa merda aqui. Tentar não morrer no processo, né? Ficar meio que longe do range dos arqueiros aqui. Vamos usar nossas melhores unidades na parede aqui. Nossa, tá dando umas travadas zoadas, velho. Vamos lá, vamos subir. Cavalo não tem como usar, né? Tipo... Vamos botar eles pra bater no portão. Pra ver o que que acontece. Talvez eles quebrem o portão. Não sei. E vamos subir aqui. Vamos escalar a muralha aqui. Vamos vir pra cá. Com esses caras aqui. Let's scale the muralha. O problema é a gente perder muita gente. E demorar a fazer. Perder slingers, tá tudo bem. Eu não tô nem aí. Em perder slingers, em perder arqueiro. Nossa, os mirmidões tão morrendo tudo no caminho aqui. Olha os cavalos, tudo morrendo no caminho. Beleza, chegamos. A gente ganha de qualquer um na porrada aqui no muro, né? Cara, não... Ondeiro não mata lá dentro, né? É foda. A gente tem que começar a trocar nossas unidades de... 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 Longo alcance. Por unidades que realmente dão dano. Vai demorar um pouco. A gente não tem os melhores fundeiros ainda. Deixa eu ver os cavalos atacando o portão aqui. 1%. Não vai destruir nunca esse portão aqui. Os lanceiros tão fugindo. Pra não tomar pedrada. Virar nos arqueiros. Virar nos arqueiros. Vou descer. Eu capturei uma torre? Que torre que eu capturei? Ah, eu capturei uma torre lá embaixo. Caralho. Tô tomando tiro aqui. Muitos tiros. Vamos ganhar aqui em cima primeiro, pra depois a gente entrar. Beleza, tô quase capturando o portão. Quanta pedrada, cara. Beleza, desce aqui, Aquiles. Ô, vou matar esse cara. Vai duelar comigo, vai morrer. Boa. Tá duelando comigo, GG. Aqui os caras vão perder na porrada. Não vão aguentar. Toma. Haha, nas costas. Tamo quase ganhando isso aqui, mano. Vamos lá. Capturei o portão sem precisar aqui. Esse lado foi mais bem sucedido que o outro. Engraçado. O Aquiles já matou o general inimigo. Cara, foi bizarro isso. Aterroriza esse maluco aqui. Vou aterrorizar, fez ele fugir, mano. Destrói o portão! Vai, doido. Desce. Aê, conseguimos. Vou matar esse cara o mais rápido possível. Olha o dano do Aquiles, mano. Ele nem apanha e ele dá um dano fodido. Vai, Aquiles, filha da puta. Não, esse jogo é muito bugado, cara. Olha isso. Os caras estão se olhando, cara. Que merda, Total War. Os caras ficam se olhando ali, mano. Cadê? Agora o Aquiles está batendo nele. Não, estão se olhando. Estão se olhando. Caralho! Que jogo bugado, velho. Agora eles estão lutando. Estava bugado ali, cara. Que negócio bugado, cara. O Aquiles se olhando com o maluco aqui. Vamos ver aqui que está mais interessante. Aqui é muito mais interessante do que ali. Os caras estavam apaixonados ali, galera. Ah, ele ganhou, Aquiles. Mas eu não consegui ver porque estava bugado. Vou finalizar esse maluco. Vai lá. Porrada, Aquiles. Lança no cu. Pronto. Uma lança no cox. Ah lá, 7%. Os cavalos não quebram o portão, não. Eu vou ter que pilhar a cidade para curar todo mundo, né? Esfoliar, na verdade. Beleza. Completamos uma missão aqui. Um destino decretado. O mais honorável centauro proferiu duras palavras acerca do destino de Aquiles. O sábio Kiron, homem que moldou o time do garoto, Ligiram no feroz guerreiro que você é hoje. Consulta os presságios e fala solenemente do seu destino. Diante de você há dois caminhos. Ó, poderoso Aquiles. Um leva a morte prematura, mas gloriosa. O outro, embora mais longo, meandra na obscuridade. Se quiser ser lembrado ao longo das eras, então o caminho de sua escolha será tomado de violência. Violência. Eu posso rejeitar a profecia. Eu posso lamentar o meu destino. Aquiles ficará de luto. Eu posso ficar indignado. Eu vou ganhar mais defesa pra todo mundo. Cara, eu vou aceitar meu destino. Eu vou aceitar. A fúria é fatal de Aquiles. Aquiles ficou tomado pela raiva de novo. A gente tá puto, ó. A gente ganha menos recurso e menos crescimento. Não tem problema. Porque o bronze a gente já recuperou, né? Mas a gente ganha mais replenish de tropas. As tropas se curam mais rápido. Vamos pegar defesa corpo a corpo pra unidade com espada. Porque tá todo mundo com espada aqui nesse exército aqui, na espada. Ah não, esse aqui é clava. Peguei o talento errado. Deixa eu voltar aqui. Peguei o talento. Ih, já era. Mas foda-se. Cadê a mulher? Vem pra cá, mulher. Faz um ritual de glorificação aqui. Esse cara que tá recrutando não vai poder mexer agora. E eu vou ter que me defender dos troianos. Malditos troianos, galera. Eu vou botar a patrulha de Atalaia. Que reduz o alcance do inimigo quando ele entra no meu território, né? Talvez seja bem útil esse prédio aqui. Estrutura danificada aonde? Na cidade? Caguei, vai ficar danificada. Vamos passar o turno. Let's Passar de turno. Inicie o turno com 20 unidades. Já iniciei. Notícias da guerra. Em Esparta, Paris de Troia desonrou a casa de Atreu, roubando a esposa do rei Menelao. Um grande problema perturba os céus e a terra, pois um tolo príncipe troiano fugiu pelo mar Egeu com Helena. Rainha de Esparta. Os filhos de Atreu invocam juramentos antigos e conclamam seus aliados para a guerra. Enquanto exigem que Fitya lealdade... Enquanto exigem de Fitya lealdade... Como é que lê essa porra aqui? Lealdade e apoio material. Sabendo muito que você jamais se comprometeu... Olha... Eu nunca me comprometi dessa maneira. Eu posso recusar... Mas aí eu vou ficar... Eu vou ficar indignado com Aquiles. Eu posso doar madeira e ouro para os caras, né? E a minha aliança vai ficar firme. Ou eu posso ignorar. Olha, eu não quero ignorar. Eu já estou com fúria. Ah, eu vou conceder, vai. O Pades roubou a mulher. Os que troiano estão me atacando. Que se foda. O Encontro de Lobos... Detenho um total de 10 unidades. Corredores, azagaeiro... Ok. É, eu tenho um corredor aqui, né? Espadachim também. Olha, eu posso recrutar azagaeiros, galera. Cadê o exército do inimigo? Foi para onde? Subiu... Ah, aqui estão... Ué, cadê o exército do cara que estava aqui? Ih, maluco. Esse cara sumiu. O cara desapareceu, velho. Bom... Eu acho que esse meu exército aqui é o suficiente para defender qualquer coisa. Na moral. Mas o cara sumiu. Estranho, né? Vamos para cá. Ih, maluco. Ah, agora eles gostam mais de mim, esses caras aqui. Bom, já dá para sair desse lugar aqui, né? Vazar. Dessa província aqui com Aquiles. E com o amigo dele. Vamos atacar os troianos, que é o melhor que a gente faz agora. Só cria um segundo exército se precisar de novo agora. Let's finish the troianos as fast as we can. Vamos vir para cá ajudar os dolopianos ali. Vamos vir para cá com Aquiles. Já dá para recrutar umas unidades maneiras, né? Três lanceiros... É, três azagaeiros. Talvez mais um lanceiro seria bom, não? Vamos recrutar mais um lanceiro para a gente fazer um... Um reserva. Beleu. Não, espera aí. Vamos recrutar aqui na beiradinha da água. Na beiradinha da água, galera. Pronto. Na beiradinha da água. Vamos lá. Tomara que no próximo turno a gente não tenha problema... Com ordem pública e revolta nessa merda desse lugar aqui. Eu vou ficar muito chateado. A minha agente já fez o que tinha que fazer. Vamos vir no agente inimigo aqui. Vamos sabotar o agente inimigo aqui. Dá para usar o agente no barquinho? Não dá para usar o agente no barquinho, galera. Acabei de descobrir. Então vou ficar ajudando o exército do cara aqui. Vamos lá. Vamos passar. Uniram-se contra nós. Dardânia. Era meio óbvio, né? Que eles iam se unir contra nós, esses caras. Era óbvio. It was obvious. Vamos lá. Vamos pegar... Vamos fazer uma Hecatumbe para quem? Qual que é o deus que a gente vai adorar aqui? Alimento em região litorânea. Hecatumbe de Ares vai ajudar com satisfação por estar em guerra. Vamos lá. Pronto. É um bom bônus. Vamos construir um negócio aqui de recrutamento mais forte. Cara, a gente vai arregaçar esse negócio aqui, mano. Esses caras não vão aguentar... Não vão aguentar defender. Não vão aguentar atacar a gente. Eu só não vou recrutar mais unidades que eu vou ficar ruim de comida aqui, né? Vamos para cá. No que terminar aqui, eu recruto as unidades que valem a pena. Por enquanto, eu não vou recrutar nada, não. Olha esses caras aqui. Cara, eu estou com muita raiva deles, na moral. Eu não estou com o bônus do mar de Poseidon. Dane-se. Vamos continuar. Não dá para atacar o desgraçado. Mas eu vou acabar com esse maluco. Eventualmente. Eventualmente eu vou acabar com ele. Beleza, eu estou com um exército full aqui. Deixa eu fazer uma prece para Poseidon de novo, né? Para a gente ganhar mais movimentação no próximo túnel e não morrer na água, né? Vou mandar a minha sacerdotisa para cá. Olha, acho que eu vou recrutar outro agente. Para matar o agente inimigo. Deixa eu ver aqui. Atenas tem... Atenas tem como recrutar... Não tem como recrutar um agente. Mesmo eu ficando com a comida ruim... Pronto. Dá para recrutar um agente aqui. Vamos recrutar um assassino. Movimento. Menos custo da ação para ele. Vamos lá. O assassino vai errar tanto. Ele vai errar tanto. Que menos custo de ação é melhor do que alcance de movimentação. Deixa eu ver as missões do Aquiles. Eu tenho que ter essas unidades aqui, né? Ok. Ok. Vamos lá. Permuta da Rainha das Amazonas, Hipólita. Não vou dar madeira para você, não. Você é aliada dos troianos. Esse aleatório aqui pode ser um bom aliado nosso, não pode? Vou aceitar a oferta dele. Presta de Poseidon atendida, mas eu perdi nível de culto. Droga. Olha isso aqui, cara. O cara simplesmente veio para cá com o barquinho dele. Como é que eu faço isso aqui? Tá. Eu vou mandar o Aquiles para cá. E vou mandar esse cara para cá. E vou acabar com esse maluco aqui. Não vou deixar esse cara vivo, não. Vamos, meu espião. Cadê o exército do Paris? Foi para onde? Sumiu. Desapareceu o exército do cara. É complicado isso, mano. Vou precisar de mais comida aqui nesse lugar aqui que eu estou. Se eu não tiver comida aqui, fodeu. É. Definitivamente eu vou precisar de mais comida. Comida é muito importante nessa parte aqui que a gente está. Deixa eu ver se eu posso colocar para ganhar mais recurso aqui, ao invés de ganhar ordem pública. Mais recurso é mais importante. Daí eu vou recuperar a comida que eu perdi, tecnicamente. Beleza, já posso recrutar unidades melhores. Pronto. Dois escaramunçadores aqui. Se alguém vier, eu tenho um exército base para defender aqui. Foda é o resto, né? O resto é um problema. Vambora. Olha só. Tesouro recuperado. Pilhar com o povo. Ahn. Dar ao povo. Eu vou pegar. Desse jeito a gente ganha influência. Bom, Salamina não precisa mais se mover porque o... Porque a Micenas destruiu o Jônios, né? Agora a gente pode mandar nossos aliados atacarem os nossos inimigos que estão aqui. Vai, não dá? Ah, ele não está em guerra com o Jônios, né? Ah, ele não está em guerra junto comigo, né? Salamina vai. Não vai. Salamina não está... Beleza, meus aliados não estão em guerra junto comigo. Talvez eu consiga fazê-los ficar. Deixa eu ver. Entrar na guerra. Contra pares? Não dá. Não dá, mano. Beleza, então só se os caras me atacarem que eles vão ficar do meu lado. Aí é foda. Aí, aí... Aí é sacanagem. Os caras estão trolando já. Vamos fazer uma construção aqui boa. Templo de Ares. Pronto. O cara veio pra minha... É foda, mano. Olha pra onde o cara veio. Exatamente pra cá. Eu vou tentar achar a cidade deles. Acho que é pra cá. Olha a gente navegando no mar, mano. O que será que encontraremos aqui? Não tem mais, cara. Como ir... Acho que é aqui que é a capital deles, né? Desses filhos da puta. Deixa eu vir aqui, mano. Eu devia ter destruído esses abantes desde o começo. Cadê? Cadê o símbolo deles? What the fuck? Eu sou cego, mano. Não é possível. Ah, aqui em cima. É, a capital deles é aqui. É aqui. Eu vou acabar com eles no próximo turno. Esse herói vai ficar guarnecido aqui. Eu não sei se os caras vão me atacar. Três lanceiros aqui. Pronto. Tamo safe. Olha! Permuta! Não são amigos de ninguém que eu seja inimigo. Não confiável. Destruidor. Não, foda-se. O meu grau de administração subiu. Agora ferrou. Vamos atacar aqui. Essa vai ser uma boa batalha, hein? Vamos lá. Vamos lutar. Como é que é o terreno? Vamos lá. Vamos ficar um pouco apertado aqui nessa região aqui. Se der merda, né? Eles vão vir pra cima não, né? Ih, os caras não vão vir pra cima não, mano. Olha que trouxas. Tá bom, então eu vou vir... Então eu irei para cima. Eu só sei que eu vou pelo matinho, cara. Na moral. Aqui em cima não vai dar. Olha os caras aqui. Olha os malucos aqui. O que esses caras estão fazendo aqui, mano? Os caras tudo indo pra cima aqui. Tudo louco. Fortalece esse lugar aqui. Não deixa charjar. Não deixa charjar. Aqui vai acabar, né? Aqui eles vão quebrar. Acho que eu vou vir pra cima desses caras aqui, mano. Boa. Fizemos o cara aqui quebrar também. meter pedrada aqui. O que que eu vou atirar nesse cara aqui? Vou meter uma flechada especial aqui. Vamos lá. Atira, doido. Atira, maluco. Tá com pena, porra. Não, não, não. O cara tá com pena. Não é possível. O cara tá com pena ali. Não foi a flechada especial, não. Deixa eu ver se vai agora. Acho que agora vai. Ele tá andando, cara. O general. Eu vou ter que matar o cara normal. Não vai dar a skill. Não vai pegar. Vamos ver se vai agora. Vai, maluco. Atira, desgraçado. Ah, mano. Não tá de sacanagem. É troll. É troll, galera. O cara tá trolando aqui, mano. O cara não atira. Venceu a batalha, mas o cara não funciona, não. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai agora. Olha isso, cara. Ele tá torto. Ele não vê nada. Esse jogo é muito zoado, mano. Vou atirar normal, vou dar mais dano. Piu. Vamos ver. Agora ele atirou. Caraca, mano. É um disparo fodido. GG. Ok. Vou recuperar vida. Olha quanto alimento eu consegui, mano. Vai dar pra durar mais uns turnos aí. Correu, né, covarde? Vou acabar com o exército dele agora. Aprender a deixar de ser trouxa. Chega, né? Vai embora das minhas terras. Beleza. Liberei o pessoal dele pra não ter uma treta muito grande. Não quero ser reconhecido como o cara que ficava matando todos os reféns de guerra. O pessoal fica meio puto com você no jogo. O que que é esse pessoal aqui? Meliboria. Eu vou unificar essa província aqui, mano. Na moral. Vou tomar essa província aqui pra mim. Vamos lá, Aquiles. Eu vou acabar com os abandos nesse turno aqui. Não vai sobrar nada, não. Beleza. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo turno eu vou tomar essa região. Não tem nenhum exército de bares aqui enchendo a porra do saco. Eu acho que eu já posso dar desbante de algumas unidades aqui. Deixa eu ver. Pronto, economizei bastante comida e o grau de administração diminuiu. Acho que eu... Cara, tchau. Eu não vou usar essas unidades aqui, não. Porque eu fiquei com medo de ser atacado, daí eu saí recrutando, mas não precisava. Esse prédio aqui não é muito bom porque ele não tá me dando alimento por influência, né? Mas já já a minha influência vai subir e eu vou pegar. Vamos lá, comida. Food is important. Vamos lá, meu assassino. Cadê a agente inimiga que tava aqui? Vazou, filha da puta. Eu vou vir até aqui. Era pra ter uma agente inimiga aqui, mano, pra eu assassinar. Agora já era. Bom, vamos passar o turno e destruir os abantes. Provavelmente eles têm um prédio aqui. Uma cidade aqui. Aliado militar de Micenas? Aceito. Encerraram o pacto de não agressão comigo. Olha que cruzões. Tá bom, troianos. Beleza. Caramba, mano. Colheita maldita. Vou colher cedo. Desse jeito eu não me prejudico tanto. Tá cheio... Cara, tá cheio de agente inimigo enchendo o saco aqui. Vamos vir pra cá tentar matar essa mulher aqui. Tentar matar essa mulher foi meio estranho, né? Mas vocês entenderam. Comida é bom. Acho que eu vou dar o upgrade aqui. Vai gerar muito mais alimento no prédio principal. Sobrou pouco... Pra construir. Deixa eu ver. Ué, dá pra construir ou não dá? Não, não dá. Vamos lá. Paticlis. Acho que eu vou destruir esses caras aqui em cima, mano. Eles são aliados de alguém? Deixa eu ver. Meliboria. Eles não são aliados de ninguém que eu sou amigo. Vou acabar com eles. Declara guerra. Não vou chamar meus aliados. Não vou chamar, eles não têm. Não vou chamar meus aliados. Não vou chamar meus aliados. Agora a gente tem pedra. Que era um recurso que a gente não tinha. Beleza. E tem uns cavalinhos aqui pra recrutar. Olha que legal. Marinheiros tessalhos. Mas não vou recrutar. Caguei. Dano perfurante. Pras unidades. Vamos lá pro nobre Aquiles agora. Se protegeu. Para a morte. Se protegeu. É, vocês não merecem uma batalha justa. Me encheram muito o saco. Eu ia lutar com vocês no campo de batalha, mas não merecem não. Não vou espoliar. Na real, vou espoliar sim. Caramba, é muita comida. Bom, galera. E a gente encerra aqui. Olha a Helena de Troia. Tá em Kissos. O Paris tá aqui. Vai rolar as brigas aqui, cara. No próximo episódio. Já tô até vendo. Bom, obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou tá pegando esse ponto aqui. Ira de Ares. GG. Agora o Aquiles é invencível. Bom, galera. Fui.